Bom dia a todos e a todas que estão aqui, presenciando essa grande felicidade na nossa comunidade. Eu achei que eu ainda ia ter mais um tempinho, não vou poder falar, mas gente, quero agradecer. Essa parceria, eu estava dizendo, é prefeito, um ano atrás, dia 23 de março de 2017. Nós sentamos aqui, olhando nesse nosso memorial do jeito que estava. Um ano depois, estamos aqui, voltado novamente, comunidade presente, nossos caciques presentes, entregando de novo para a nossa comunidade indígena, a autoestima, que sobrevive para o nosso artesanato, para a divulgação da nossa cultura, a continuação da divulgação da nossa cultura. Gente, eu sinceramente não preparo nada para falar, tá gente? Eu não sou muito familiarizado com microfones. E é só agradecer, gente. Agradecer a presença de todos, presenciando conosco aqui essa revitalização, a parceria Canadá, a Prefeitura de Campo Grande, Estado, sem esquecer das pessoas presentes. A gente, 24 horas aqui, com a gente, né? Dona Carla, sempre aqui. Dona Lenilde, que cantou o hino. Gostaria de ter ensaiado também com ela. A minha amiga e, na minha ausência, prefeito, que ela sempre auxiliou aqui, a Fabriciane. Muito obrigado. São pessoas que realmente interessaram e hoje está aqui com a gente, caminhando pela comunidade, as poucas vezes à noite. Só ouço falar. Comunidade nossa está bonita hoje, prefeito. Dona Carla, né? Hoje a nossa comunidade está mais linda, tá? Graças a essa parceria de gente, pessoas como os senhores. E obrigado, gente, principalmente a nossa comunidade que está aqui presente, quem não pôde vir, mas muito obrigado pela força que vocês nos dão e o incentivo para a gente continuar nessa liderança. que, por outras vezes, também, prefeito, já pensamos em desistir. Mas, graças a Deus, Deus pôs líderes do nosso município para trazer umas parcerias grandiosas dessa, para o outro país. E hoje eu estou aqui, né? falando, eu sempre ouvia a minha mãe que hoje também está sendo homenageada eternamente ali naquele muro. Gente, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.